Atenção, é agora que o bicho vai pegar! Salve galera, bem-vindo para a volta deste canal! Tamo de volta, canal Gcast Bruninho com nova cara E essa é a parte 3 da campanha soviética Somos o soldado Vassili! Vamos voltar aqui para o nosso joguinho, sem mais delongas E aqui a gente vai continuar nossa saga, no difícil também Assalto ao centro! Vamos lá! Stalingrado, 1943 Conseguimos cobertura no porão de um prédio de apartamentos Daqui podemos ouvir os alemães conversando no final da rua Eles não sabem que estamos aqui Pela manhã, iremos com o tenente Bosch Recapturar as posições alemães daqui até a prefeitura Se não congelarmos até a morte, até lá Nossa cara, que inveja, hein? Tá frio aí? Eu tô derretendo de calor! Tá bem alto o volume aqui Vamos lá! Tô com uma pistolinha E uma metralhadora Não tem mais arma pra cá, não Beleza! Aqui são meus amigos Começou, começou! Cadê? Ali! Já foi um Já foi outro Corre, corre! Opa! Não é aqui que corre Aqui, ó! Tchau! Tchau! Tem gente ali, ó! Aí! Toma! Toma! É difícil! Difícil acertar de longe com essa arma aqui Vamos, vamos, vamos Opa! Opa! Achei! 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 Não vai ajudar muito também Deixa eu dar uma baixada aqui Vou colocar mais ou menos aqui, ó No meio Nem eu tô conseguindo me ouvir, cara Aí o que vai acontecer? Eu vou ficar em silêncio Ai, 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 ai! Pula, pula, pula! Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Não Toma! Tem mais dois prédios pra recuperar Desce, desce, desce Aqui dá, aqui dá Toma! 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 Cadê? Cadê? Ai, ai, ai! Vamos lá Isso aí, caramba Isso aí, meu Tem mais? Sai, sai, sai Tem um tanque O que eu faço, cara? Por trás, por trás, por trás Ai, caramba, tem uma aqui Ai, caramba Não, 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 não Não mira aqui não Não mira aqui não Por que que eu tô andando assim? Vixe Olha um aqui Não, tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Ah, não Vieram mais Pra aquele lado ali Tá, voltando pra cá Horrível Noob demais Vamos lá, vamos repetir aqui, ó Aqui Aqui Tá certo Beleza E mais um E mais um aí, ó Caramba E agora, mano? Ai, ai, ai! Toma É pra cá, é pra cá Aqui, caramba Achei, achei Peguei o esquema Peguei o esquema Peguei o esquema Ai, caramba Vai, 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 vai Atira pra lá Atira pra lá Atira pro outro lado Vai Atira pro outro lado Chame a atenção dele Caramba Isso, isso, isso Tchau Não, não Conseguiu, conseguiu Aqui, ó Abriu nessa porta Ali Caramba Não tô pra brincadeira, não Bota a cara Cadê, 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 cadê Tome-lhe Aê Ali, um ali embaixo Tô cego Ah, não Não tô conseguindo Pela onde que precisa Já ajudei Ali, ali, ali Opa Toma Agora eu acertei Não é possível Agora vai Toma Isso Tomei um aumento Foi gravíssimo Tô vendo, tô vendo Vamos pra aqui Vamos pra aqui Vai, vai, vai Desce, desce, desce Boa, boa, boa Caramba, tem bastante gente Dentro, hein Olha os caras jogando bomba aqui dentro Caramba Bomba tudo Contelado Toma bomba Vamos, mais um Tem milho errado Vamos Vim mais alguém Sai daqui Sai, sai, sai Masine, girl, bom Eu nem saber Eu nem saber Opa Opa Esse aqui é nosso Não 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 tinha pra onde ir, cara Eu nem saber Vamos, vamos, vamos São muitos Eu nem saber Aê Nossa A imagem Tô tudo chacoalhando A imagem Sai, 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 sai Não é muito tiro Eita Boa Meu Deus Rússia! Não deu tempo. Vamos, time! Vamos! Nossa, olha o tanque ali. Nossa, que sorte que eu dei agora. Cadê o tanque? Atira aqui, atira aqui. Atira aqui. Opa! Toma! São dois? Tem um inimigo pra trás aqui. É isso. Aqui, ó. Tá vivo ainda. Foi. Mãe, Rússia! Aí, ele ali, ó. Pá! Me erra, me erra. Olha eu aqui. Olha eu aqui! É difícil, velho! Ai, 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 ai! E um saiu saiu! Aê, caramba!! Agora aquele tanque morreu Ah! Tô feliz! Finalmente! Meu deus do céu! Beleza O tenente Vosky ordenou ao esquadrão para descansar Uma escolta alemã armada está passando pelo outro lado Mas sem armas anti-tanque O ataque seria inútil Antes da guerra Ir até a prefeitura de onde estamos Agora levaria cerca de 2 minutos E é claro, não havia perigo de ser morto Tudo mudou agora Soldado Vassili I.Kozlov, 13ª Divisão de Ritos de Guarda Prefeitura Está no grado 15 de janeiro de 1943 Vamos lá Está ficando um pouquinho mais difícil o jogo, né? Ok, passamos Tem mais ali Sai! Vai! 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 Pukerball! Estou misturando o jogo aqui Conseguimos? Tá, agora foi Não é possível, cara Ae! Vai! Vem Tim, vem! Vem Tim, vem Tim Vem ali, 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 ali Ah, não, sai, sai, sai. É difícil aqui, abaixa, abaixa, tô agachado. Por que que vocês tem que me seguir, por que que vocês tem que me seguir, caramba? Aí, ó, olha o que acontece. Deixa eu pegar essa arma. Pega. Toma. Os caras tem que substituir tudo. Tá. Aqui, aqui. Ali, ó, tá vindo um monte. Avança, time. Nossa, eu achei que era um cara. Opa, tem um aqui. Beleza. Quero pegar a granada aqui. Granada é muito importante. Aqui, ó. Por que que vocês tem que voltar? Por que vocês tem que me seguir, cara? Seja inteligente, mano. Por que que vocês tem que voltar? Não, 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 não. Opa, ali tem. Atrás? 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 Acabou. Eu já estou vendo duas aqui para pegar. Mais alguém aí? Nossa, Kloops. Cavalo. Ah. Quem vem? Quem vem? Vai! Quem vem? Quem vem? Levei todo mundo. Caramba. É tudo nosso. É tudo nosso. Aê! Dê o like, se inscreve no canal, dá um help aí. E me acompanhe no Twitch também, twitch.tv barra ator bruno. Às vezes eu estou lá ao vivo gravando episódio, inclusive não é o caso dessa vez. Dessa vez eu estou gravando offline com câmera e tudo mais. Então, dá o like, dá o seu apoio. Obrigado e tchau! Tchau!